Olá pessoal, eu sou o David, Liliane e a Maria Alice, acho que vocês vão ver daqui a pouco passando aqui na piscina. A gente está em Porto Seguro, aqui no Camping, e logo logo aí vocês vão ver, a gente filmou bastante aqui. Na próxima temporada Brasil, vocês vão ver qual o nosso caminho e como a gente veio parar até aqui. Mas hoje vamos falar de um assunto muito bem pedido, né, está sendo muito requisitado, que é os nossos gastos aí da temporada argentina. Então vamos estar explicando hoje e mostrando tudo que a gente fez até agora, né, aí o quanto que a gente gastou, quais foram as bases que a gente utilizou. Então vamos estar mostrando aí no decorrer do vídeo. Isso aí, é muito, todo mundo pergunta, né, então se você quiser ver detalhado todos os gastos, o que que gastou mais, o que não, fica aí até o final, que vai ser bem legal aí esse vídeo. Lembrando que se você ainda não viu os episódios da temporada argentina, a gente vai estar deixando aqui em cima uma playlist aqui nos cards. E dá uma conferida, eu garanto que se você ainda não fez essa viagem, vai ficar com água na boca e vai providenciar. É, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Estamos agora em junho, quando a gente está gravando esse vídeo e deve sair lá por agosto, julho, agosto, mas ainda vai dar tempo de planejar para o fim do ano aí, quem quiser sair para a Argentina. Mas vamos lá, chega de papo. Isso, chega de enrolação. E vamos começar, vamos ver. Então, resumindo, a gente fez uma viagem agora em 2022, saindo em 15 de janeiro daqui do Brasil, em Balneário Camboriú. A gente foi até Foz do Iguaçu e de lá atravessamos para a Argentina. Descemos a Ruta 3, que vai margeando a costa, o litoral argentino, pelo Atlântico, até Oshuaia. Chegamos lá no Oshuaia começo de fevereiro e depois de cinco dias lá, fizemos alguns passeios. Nós retornamos pela Ruta 40, fomos em direção aos Andes e subimos por aquele lado da Argentina, passamos pela Rota dos Sete Lagos, Bariloche, Glaciar Perito Moreno. Um dos vídeos anteriores, a gente mostrou aí a nossa mudança de rota, o porquê mudamos a rota, que a princípio estava previsto a carretera fazer a carretera astral. Porém, ainda com as mudanças lá do Chile, para a entrada, ainda estava muito burocrático, a gente acabou mudando. Então, um dos vídeos aí há para trás, está informando tudo que a gente acabou mudando o nosso caminho e seguimos somente aí pela Argentina. E o total da viagem foi dois meses exatos, 60 dias. E aqui está a nossa planilha que a gente fez para separar cada gasto. Inicialmente, antes da viagem, a gente já tinha feito esse arquivo para anotar todo dia cada gasto que a gente fizesse. Então, aí na tela vocês podem ver uma tabela com cinco categorias. Então, são as categorias ali que a gente acha principal para toda viagem, isso não só para viagem de trailer. Qualquer viagem, você vai ter gastos com transporte, aqui a gente colocou diesel, que é basicamente o que a gente gasta. Entrou algum valor de pedágio também, que na Argentina é barato e não faz muita diferença no valor final. Comida, camping, passeios e diversos. Diversos é tudo aquilo que não entra nas outras categorias, que foi valor bem baixo. E ali uma informação ali na tabela, vocês podem ver que a cotação média que a gente fez aí nesse período foi 40 pesos. Isso é, um real nosso equivalia a 40 pesos. Então, dependendo da época que vocês forem, a cotação pode estar um pouco diferente. Mas esse é o nosso valor. Lembrando que essa cotação foi segundo o Western Union. Porque se fosse uma cotação por câmbio normal, aí seria mais ou menos 20. Isso, o câmbio oficial lá na Argentina tem essa peculiaridade, então vale muito a pena fazer essa troca de dinheiro pelo Western Union. Uma dica aí para quem estiver planejando, vá agora, aproveite, porque essa época é uma época ainda está muito bom de ir para a Argentina. Porque os preços, devido a cotação, estão bem baratos para nós, brasileiros. E o valor, o combustível, o governo argentino anda segurando o preço dos combustíveis. Então, lá o diesel estava a metade do valor que estava aqui no Brasil. A gente sabe que isso, para os argentinos no longo prazo, não é bom, segurar esse preço do combustível. Mas para a gente que é brasileiro, não tem nada a ver com isso, a hora é agora para aproveitar esse preço mais barato. Primeiro item aqui, quanto a gente gastou, foi o diesel. A gente gastou, nesses dois meses, R$ 6.100 e deu um percentual de todo o gasto da viagem, isso equivale a 37%. Comida, né? Então, nessa parte comida entra tudo, tudo que a gente fez de restaurante, supermercado, bobagemzinhas que às vezes a gente come de lanche, que come na rua. Então, tudo isso entra nessa categoria. E que foi o segundo maior, né? Que é 30%. Isso, então, só para padronizar, foram R$ 4.870,00 em comida. E sendo isso, 30% do valor total. O próximo gasto ali foi de camping ou hospedagem, né? Que gastamos R$ 2.300,00, aproximadamente. Isso representa 14% de todo o gasto da viagem. Então, foram gastos com campings em si, que na Argentina é barato. E tem tudo, tem, todos os lugares tem camping, tá? Então, o campismo é um ponto forte lá na Argentina. Vale muito a pena. De hotel, a gente só gastou 5 dias numa casa, que a gente alugou pelo Booking, lá no Ushuaia. A gente até contou isso no vídeo. Vou colocar aqui em cima sobre o Ushuaia. Por que a gente ficou nessa casa e não lá no camping municipal de Ushuaia. Passeios, aqui entra tudo, todos os parques nacionais, os passeios, alguns lugares que você tem que entrar, navegação, que a gente pagou a parte. Então, entra tudo nessa questão aí, nessa repartição. Lembrando, a maioria dos passeios que a gente fez foi gratuito, né? Mas, um ou outro, você tem que pagar a entrada no parque, né? Então, isso. Então, foi num valor de 1950 reais, o que representou 12% aí do gasto total da viagem. E a última categoria é diversos, que aí é onde entra isovenis, né? Que a gente sempre carrega um pouquinho de alguma coisinha, uma lembrancinha de algum lugar. E aí, tudo que não está na outra categoria acabou entrando em diversos. Aí, que foi pouca coisa, que deu 919 reais. Então, finalizando, passando a régua, somando tudo isso, tivemos o valor gasto total de 16.218. Era pra ter feito suspense? Não, não precisava. Não, não precisa. Vamos fazer agora. Então, 16.200 reais pra dois meses de viagem, 60 dias, com 3 pessoas. Com gasto em 3 pessoas. De trailer. Conhecendo várias cidades, vários lugares que a gente parou. Aproveitando cada quilômetro de estrada, né? Então, foi uma viagem com muita resolução, resolução bem alta. Diferente de um outro tipo de viagem, onde normalmente a gente vai de avião de um ponto A pra um ponto B. A gente foi aproveitando cada cantinho, né? E lembrando que isso não é regra. Então, não necessariamente o que a gente gastou, se foi caro, né? Se é caro pra você, pode... Você pode fazer a mesma viagem, né? Utilizando outros meios que sejam mais em conta. Isso é tranquilo. Então, depende do que você deseja, do conforto que você queira, né? O que você vai gastar. Então, vai depender do planejamento de cada um. Colocando, né, aí, que a Maria Alice já paga uma passagem aérea, né? Se fosse colocar aí nós três uma passagem aérea nesse mesmo período, praticamente quase que a metade do valor já iria só com as passagens. Que ficaria em torno aí de uns 9 mil a passagem aérea de nós três. Isso, eu coloquei aí na tela uma simulação que eu fiz, ficando 60 dias, viagem de avião no mesmo período, daria 9 mil reais. Mas, sem falar, gasto com hospedagem, que por esse mesmo período de dias, já daria mais do que o que a gente gastou na viagem toda. Então, essa viagem de trailer, uma motorhome, eu acho que a gente gostou bastante e recomenda, acho que vale a pena quem tiver aí essa oportunidade de fazer. Ponto de vista financeiro, a gente acha, sem dúvida, vai ser bem mais barato pelo tanto de lugares que a gente conheceu e experiências que vivemos. É claro que vai ter gente que vai fazer a mesma viagem gastando muito mais e vai ter gente que vai fazer essa viagem gastando menos. Digam pra gente aí o que vocês acharam, foi muito, foi pouco, vocês fariam com mais, com menos, a gente quer ver vocês aí comentando aqui embaixo. E lembrando que também aí muda um pouco a parte de campings, se você estiver de motorhome, por exemplo, que aí tem uma autonomia, dá pra ficar um pouco mais em praças, em locais que sejam seguros, mas que não precise pagar nada. E a gente, como tá de trailer, a gente tem uma pequena, então a gente visa muito por segurança. E um dos pontos que a gente também queria mostrar aí, pra quem viaja e às vezes vai até mesmo de moto, né, utiliza outros meios e necessita, né, de um local pra ficar. Então o nosso objetivo era mostrar um pouco mais os campings e a estrutura, né, mesmo em si, que tem lugares legais, confortáveis e maravilhosos. Eu acho que a Argentina, né, eu sou apaixonada, então é tranquilo, é gostoso, é muito gostoso a viagem e dá até vontade de voltar. Vamos voltar. Nos aguardem, hermanos. Isso aí. Então é isso, vamos finalizando aí por aqui esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai passar um resumo dessa viagem, o que a gente mais gostou, o que a gente não gostou muito, poderia melhorar, então fiquem ligados aí na próxima semana, que vai estar muito bom também. É isso aí, galera. Não esqueçam de deixar seus comentários e dizer pra gente aí o que vocês acham, se daria pra diminuir, o que vocês cortariam, né, que de repente às vezes... O que que faltou na nossa lista, né, que isso aí, toda ajuda aí é bem-vinda. E a viagem não para por aqui, a gente tá numa segunda temporada. e não pretendemos parar, né, de viajar. Então é sempre gostoso e queremos aí incentivar vocês a viajar de uma melhor maneira, que seja tranquila, segura e melhor ainda, gastando menos. Isso aí, sempre. Então tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti